Integrantes do Comitê do Nobel responderam hoje as pesadas acusações feitas pela China sobre a escolha de um dissidente chinês para o Prêmio da Paz de 2010. Segundo o Comitê, os direitos humanos são valores universais e devem ser respeitados em todos os países. O presidente do Comitê do Nobel, o norueguês Thorbjorn Jagland, negou que a premiação do dissidente chinês Liu Xiaobo seja uma iniciativa contra a China. A escolha do Nobel da Paz, segundo afirmou, está relacionada com a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta das Nações Unidas, que incluem a democracia e a liberdade de expressão. E essas são as bandeiras defendidas por Liu Xiaobo, que por conta disso foi condenado a 11 anos de prisão. Em Pequim, o governo chinês anunciou a criação do Prêmio Confúcio da Paz, em oposição ao Nobel. E o primeiro ganhador é um vice-presidente de Taiwan, a ilha de Formosa, que já pertenceu à China continental e hoje é um país independente. Na versão de Pequim, Lien Shan, o escolhido, trabalhou pela paz entre a China e Formosa. Na versão de Pequim, Lien Shan, o escolhido, trabalhou pela paz entre a China e Formosa. Na versão de Pequim, Lien Shan, o escolhido, trabalhou pela paz entre a China e Formosa. Na versão de Pequim, Lien Shan, o escolhido, trabalhou pela paz entre a China e Formosa. Na versão de Pequim, Lien Shan, o escolhido, trabalhou pela paz entre a China e Formosa. Na versão de Pequim, Lien Shan, o escolhido, trabalhou pela paz entre a China e Formosa.